Arthur Alves mandou 15 reais. Fala, Arthur. Rola uma gameplay com KACHJ. Me fala que arma é essa e onde consegue, mano. Muito obrigado, Arthur. Valeu pelos 15 aí, meu mano. Tamo junto, cara. Nóis, Arthur. Valeu pelo Pix aí, cara. Valeu por mandar o desafio. Não, Pedro. Eu fiz ponto até que rápido, cara. É, esses dias que eu tô jogando com o Porto aí, até com o VT, quando eu tava jogando, eu fiz bastante ponto. Devia ter que com o VT, velho. Eu fiz 30 pontos. Marques, pô. Pergunta difícil. Top 5. Cara, top 2, eu vou te falar. As duas vitoriosas. Tanto a Seahawks quanto a... Quanto a vitoriosa, né? Essa aqui é bonitinha, né, Arthur? Deve ser a KACH mais bonitinha que tem no jogo, cara. Tá no ar, eu acho. Nada. Meu Deus. Mas como que eu ganhei esse rádio, velho? Puxou? Puxou, Bibi? Sim, só puxou, cara. Bibi é o capeta, moleque. Capeta. Capeta. Sabe o que é bonito, o Pux? Isso aí. Faz o Pux aí, rapaziada. Se bater... Se bater 100 no Pux, eu dou banho no pãozinho. Eu tava comendo trash? Tô ganhando o pé. E aí, Frost? Tô contigo, mano. Teste bancado bom, viu? Tô bongalá. Teste, atrás da caixa. Caramba Mandei um pulo da cadeira Olha o Xan2 Passa o Pescai da Porta, o KB Procurando o ZP mais barato No Portal dos Créditos Você consegue comprar ZP mais barato Do que no site oficial da Z8 Quanto maior o valor do ZP adquirido Maior o desconto E fica ainda mais barato usando o cupom QA Ao finalizar sua compra para um desconto extra Válido para bônus de primeira recarga O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal Compre gift cards para diversos jogos e serviços Com segurança e rapidez O link para o Portal dos Créditos Está na descrição do vídeo Estereotipagem, caramba Que palavra difícil, mano Fala, Closinho Eu não vi você não, VCT Ah, mas eu entro em... Só foi a base para alterar logo do clã Só para mudar mesmo Aquele amarelo estava destacando muito Se tu reparar o jeito que eu jogo Tipo, esse negócio de andar mirado Não é muito comum no crossfério O pessoal não anda muito assim, tá ligado? O pessoal não fica muito de mira O pessoal gosta de mais jogar no QS Eu, cara, jogava no QS também No foco QS, sabe? Depois que eu joguei muito tempo de CS Eu acostumei a jogar mais cravado De abrir mira, cara De abrir mira, cara Tá ligado, não? Com o scope mesmo, não? Nossa, velho Deu para ter matado, tranquilo Deu para ter matado, tranquilo Ah, demônio, não precisa ter aberto Ficou século, né? Jogando e chutando Não dou mais a cara Tem dois ali Eu sabia, mano Se ele não avança, cara Pô, era uma vontade para a gente O cara ia abrir mira, tá ligado? Ah, Joaquim Compensa, cara Cara, mas Se tu for comprar hoje em dia Vale mais a pena Tu comprar direto A boneca nova ali A Ravena Puxa, seus Olha isso, cara Olha o tempo que eu estou parado aqui Ah, não vem Não vem Pode ter um Konec B aqui ainda 80 Não tem um Konec B aqui mesmo Puxa, irmão Puxa, irmã Puxa, irmão E aí Então, puxa, irmã Puxa, irmã Puxa, irmã O que é isso? O que é essa merda, mano? Mano, vai ser foda eu passar a bomba ele agora, velho. Vai ser até granulado um cara que tava ponte. Perigoso eu passar a bomba. Ainda é perigoso eu passar a quê? Vou colocar meu pé pra plantar. Eu não confio no cover, não. Nossa, ele aqui não pegou no meu pé, não, cara. Onde foi o Parabéns? O que? Onde foi o Parabéns? O que foi o Parabéns? E como é que eu mando o chute? Boa chuta Para não treinar mais seu nilba Igual o teu pai Print Agora eu vou ter que Nossa, tirou o nome E aí, abre, beleza? 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 E aí, abre, beleza?